Ao chegar na Igreja Matriz, muitos traziam no envelope seus pedidos, preces e agradecimentos a Frei Policarpo. A equipe litúrgica e os freis foram recebidos pela comunidade. A missa foi presidida por Frei Olivo, que trabalha em Chopinzinho, mas durante muitos anos foi pargo aqui em Pato Branco. A igreja ficou lotada para a segunda missa da novena em honra ao franciscano que viveu em Pato Branco por mais de 60 anos e em reconhecimento à sua dedicação à Matriz São Pedro Apóstolo, teve seu corpo sepultado dentro da igreja. A novena iniciou em janeiro e vai até setembro, sempre no dia 5 de cada mês, a missa da novena. Agora em fevereiro, a celebração teve como tema a caridade e a acolhida, lembrando a campanha da fraternidade deste ano. É uma expressão muito forte na vida de Frei Policarpo, um exemplo tão profundo que ele nos deixou. a caridade e a acolhida. Durante a celebração, a urna com as orações foi conduzida até o túmulo do religioso. E muitos ainda levaram envelopes com as preces como demonstração de fé no poder da bênção e das orações de Frei Policarpo. Ao encerrar, Frei Olivo deixou uma bênção especial para a comunidade de Pato Branco. E com alegria e satisfação, então, eu quero também invocar a bênção sobre todos e dizer-nos que vocês continuam no meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.